A MEDAL Foi um gigante Manuel, tu fazes quarto na escola O que é que és a escola? Eu sou o gerto Exatamente É até um grupo, assim, mais ou menos, já tem, assim, há alguns anos de carreira, mais do que eu podia dizer, e agora estamos mais ou menos de feios e o mesmo que eu sei para ter que saber o que achas. Mas é que são minhas mundos relânguas? São aquele tipo de clama de palco que corta as cabeças e eles entram raios com a cabeça? Não, não sou um deles. Não sei se é mais discreta. Todos os projetos foram todos humanos. São humanos, porque o Andorio e variações eram republicanos. Mas vê-se para si. Não, não. Acho que tinha que ver um bocadinho com o facto de ele ser particular e falava muito dessa coisa estudante e especial da humanidade. Se bem que a história verdadeira é que houve alguém que disse que é da área da Mãe e quando a história de Mãe e de Mãe e de Mãe e de Mãe. Seu ídolo foi que o que eu acho. É verdadeiramente. Tem que ver que a história de Mãe e de Mãe. Tem que ver que o que tem que ver que é da Mãe. I wandered around And suddenly found A somebody who Could make me be true Could make me be new And even be glad Just to be sad Thinking of you Some others I've seen Could never be me Might never be close Or try to be boss But they wouldn't do Cause nobody else Gives me a thrill With all your faults I love you still It had to be you Wonderful you It had to be you It had to be you um projeto de lei. A primeira tem um modelo de lei. Mas não é nada, não é assim. Estamos fazendo esse projeto.